Na BGN não apenas desafiamos os status quo, mas também abraçamos a inovação constantemente com a paixão e a determinação. A nossa missão é garantir que mais pacientes ao redor do mundo tenham acesso aos medicamentos inovadores que transformam a vida. Este objetivo começa com o nosso firme compromisso com as descobertas e desenvolvimento clínico de novos tratamentos. A mentalidade da BGN, mentalidade sem fronteiras, ela permeia toda a nossa organização de pesquisa e desenvolvimento. Hoje nós temos uma das maiores equipes de pesquisa clínica em oncologia da indústria, o que colabora para alimentar o crescimento do nosso pipeline. O nosso foco está concentrado no desenvolvimento de melhores opções de tratamento para pacientes que lutam contra doenças malignas hematológicas e tumores sólidos mais comuns e que ainda apresentam necessidades infelizmente não atendidas. Na BGN, colocamos como prioridade absoluta a melhoria da diversidade em nossos estudos clínicos, por isso nos esforçamos para conduzir pesquisas, tanto globais quanto locais, abrangendo diversas populações de pacientes que sejam elegíveis para os nossos tratamentos. Acreditamos que essa abordagem não só enriquece a qualidade de nossos estudos, mas também reflete nosso profundo compromisso. Temos a extraordinária oportunidade de elevar a qualidade de nossos estudos clínicos, garantindo uma inclusão mais abrangente, representativa das diversas populações. Este é o compromisso com a diversidade. A excelência científica é o que nos motiva, nos guia em nossa jornada para inovar, avançar na área da saúde. Nós trabalhamos com um modelo de inovação em escala e prosseguimos nessa abordagem de maneira rápida, de forma a beneficiar os pacientes com câncer no cenário mundial, da América Latina e, obviamente, no Brasil. Nós temos hoje estratégias que contemplam populações diversas, para que os nossos estudos contemplem populações diversas. E o maior objetivo com tudo isso é desenvolver medicamentos que atendam às necessidades de mais pacientes. Hoje, conduzir os nossos estudos clínicos em várias regiões do mundo, incluindo o Brasil e a América Latina como um todo, globalmente a Beigine já iniciou mais de 140 estudos clínicos, com mais de 21 mil pacientes incluídos entre 45 países. Então, aqui na América Latina, essa nossa colaboração com as agências regulatórias, com a comunidade médica científica de oncologia e hematologia, e juntamente com um time de operações clínicas altamente experiente e dedicado, fez com que as nossas aprovações de estudos e a inclusão de pacientes ocorresse de uma maneira bem acelerada. Então, são mais de 130 pacientes incluídos até o momento, em estudos com um perfil de pacientes considerado bastante raro. No entanto, tudo isso é apenas o começo, com mais moléculas entrando no pipeline. Os nossos planos aqui para a região, eles visam não apenas contribuir para estudos de fase mais avançada, de desenvolvimento, que geralmente tem targets maiores de recrutamento de pacientes, mas ele visa também, especialmente, posicionar a América Latina como uma região de destaque para estudos de fase mais inicial, de estudos fase 1, estudos first in human. O time de operações clínicas no Brasil tem liderado o avanço dos principais medicamentos e estratégias da BGN, posicionando o país como um local privilegiado para estudos tanto na fase inicial como na fase tardia. Nós continuaremos comprometidos com a nossa missão de garantir que pacientes em todo o mundo tenham acesso a tratamentos inovadores que possam transformar as suas vidas, abordando mais de 80% daquelas doenças mais incidentes. Na BGN, acreditamos profundamente que todos merecem uma chance justa de lutar contra o câncer e com as melhores terapias disponíveis. É essa a paixão por fazer a diferença que nos motiva todos os dias a buscar avanços significativos na luta contra o câncer. autodomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdomdom